Oi gente, tudo bem? No Faz aí de hoje, eu vou ensinar você a fazer uma banqueta com tampinhas e resina. Então se você já gostou dessa ideia, curte o vídeo aqui embaixo e vem comigo aprender! Para fazer esse projeto, você vai precisar de uma banqueta de madeira bem simples. Aqui eu decidi pintar somente a parte dos pés da banqueta. Para isso, eu vou delimitar essa área com fita crepe. Agora é só você pintar com uma tinta acrílica. Aqui eu vou usar a cor preta, mas você pode ficar à vontade para usar a cor que quiser. Pronto! Agora a pintura já está seca e é só retirar a fita crepe. O resultado vai ficar assim, ó. Agora vamos personalizar o assento da banqueta. Eu resolvi usar tampinhas de garrafas de diversas cores, como essas aqui, ó. Comece a posicionar as tampinhas no assento da banqueta e cole uma a uma. Então é só seguir posicionando e colando até completar todo o espaço. Com todas as tampinhas coladas, vai ficar assim, ó. Agora vamos proteger a lateral do banquinho para então colocar a resina. Para isso, eu vou usar uma pastinha de plástico tipo L, dessa simples mesmo. Corte tiras da pasta e junte uma com a outra com uma fita adesiva. Usando a mesma fita adesiva, cole a tira de plástico de maneira bem firme ao redor de todo o assento. Hora de preparar a resina. Aqui eu vou usar uma resina epóxi. A resina vem sempre com dois componentes separados. A resina e o endurecedor. A proporção é sempre duas partes de resina para uma parte de endurecedor. Use uma balança para pesar certinho cada parte do componente. Aqui, para esse projeto, eu estou usando 300 gramas de resina para 150 gramas de endurecedor. Junte as duas partes e misture bem. Agora, despeje a mistura pronta por todo o assento, até cobrir todas as tampinhas. Ah, só não demore muito nesse processo, porque a resina começa a endurecer. Uma dica legal para tirar as bolhas que se acumulam na resina é usar um secador de cabelo com ar quente, enquanto a resina está bem líquida. Deixe secar de 24 a 48 horas. Com a resina seca, use uma lixa bem fina para dar o acabamento ao redor do assento. Para finalizar, use massa de polir número 2 para devolver o brilho à peça. E pronto! Temos a nossa banqueta. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado dessa ideia de banqueta. Não se esqueçam de me contar aqui nos comentários o que vocês acharam e de se inscrever aqui no canal Casa de Verdade. Um beijão e até o próximo painel!